Bom, a imagem tá um pouco escura, mas fala um pouquinho sobre essa coisa do PT com o PCC. Alguém aqui tá surpreso com isso? Ninguém aqui está surpreso. Ninguém aqui está surpreso. Pra quem conhece realmente a moral deste partido imundo, chamado Partido dos Trabalhadores, que deveria ser PB, Partido dos Bandidos, ou mudar geralmente o nome para o PCC, Partido de Comunistas Criminosos. Seria um nome mais apropriável a este partido de gente canalha. Então, o PT já tem a ligação ali com as Farc, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o PT sempre realmente passa a mãozinha na cabeça de bandido. A Maria do Rosário defende o menor estuprador. O Fernando Ardadi acha que tem que soltar bandido para melhorar a questão da segurança pública. Eles saem de quase 30 mil assassinatos e colocam quase 70 mil em quase 10 anos. Então, que moral tem esse partido para falar de milícia depois? Já que agora tem comprovado as ligações deles com o PCC. E o PCC xingando o Sérgio Moro. É uma baita propaganda para o Bolsonaro. É uma baita propaganda. O PCC como inimigo é a melhor coisa que você poderia ter, né? No sentido político, da propaganda política. Então, tem que pegar esses petistas e mandar tudo tomar do cu, né? Não pode ter negociação com petista, pelo amor de Deus. Não pode ter negociação com bandido. Com bandido. Porque essa gente é responsável por tamanha desgraça que acontece dentro desse país. E tem gente que ainda protege toda essa corda toda que se assolou dentro do Brasil. Então, o modo vai ter que se explicar tudo, né? Porque a Polícia Federal comprovou lá os áudios, né? Então, não negocia. Não negocie em importância alguma com petista. Petista sempre vai defender bandido. Sempre vai defender vagabundo. Porque é isso que eles são, né? Então, não se pode negociar. Então, eu não estou nem um pouco surpreso. Eu quero que o petista vá tomar no cu. Literalmente. E que as pessoas aprendam que o PP é realmente responsável pela violência que eles sofrem. É isso aí, gente. Valeu.